Vamos agora ver os números do boletim epidemiológico da Covid-19 aqui em Paracatu divulgado pela Prefeitura nessa terça-feira, 13 de abril, o mais atualizado até o momento. São 6.442 casos confirmados. Desse total, 4.816 recuperados. 122 óbitos confirmados. Ontem, a Prefeitura confirmou mais uma morte por Covid-19. A vítima, um homem de 58 anos de idade, que estava internado no Hospital Municipal desde o dia 3 de abril e faleceu na última segunda-feira, dia 12, na UTI Covid. Como comorbidade, tinha hipertensão arterial e insuficiência cardíaca crônica. Paracatu chega, então, a 123 mortes por Covid. Os nossos sentimentos a todas as famílias das vítimas da Covid aqui no município. Ainda existem cinco óbitos que estão sob investigação. A taxa de letaridade da doença está em 1,9%. Do total de casos confirmados, 74,8% estão recuperados da doença. Já 23,3%, ou seja, 1.503 pessoas, ainda se encontram oficialmente infectadas pelo novo coronavírus. Novamente, o maior número de casos ativos em toda a pandemia. Segundo a informação da Prefeitura, divulgada nesta terça-feira, já foram aplicadas 11.179 doses da vacina anti-Covid aqui em Paracatu. Nesta terça-feira, Paracatu registrou 89 casos de Covid no último período. Com isso, a média móvel dos casos dos últimos sete dias foi de 63 por dia. A incidência continua alta e o momento requer muita cautela por parte de todos nós. Bem, gente, vamos então, portanto, redobrar os nossos cuidados, higienizando as nossas mãos constantemente. Vai sair de casa? Não custa nada colocar a máscara e manter o distanciamento social. A gente precisa virar esse jogo contra o novo coronavírus.